Olá! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Muito bem-vindos ao meu canal. Aqui de fundo temos aquela baguncinha, né, de madeireiro, de confecção como sempre, né, até em gasolina. E hoje eu queria falar com vocês sobre este assunto, né, que estava aí na tela. Obrigada por me demitir. Olha, eu já tive muitos empregos nessa vida, tá? Muitos empregos. Meu primeiro emprego foi com 12 anos num posto de gasolina, acredita? Não foi muito legal, não? Mulher nunca me pagou. Levei alguns calotes nessa vida, não é mesmo? Mas, com tudo a gente aprende, não é mesmo? E por que obrigada por me demitir? Esse vídeo eu fiz, eu fiz um vídeo, na verdade, falando sobre três regras para nunca falir. E ele tá aqui no meu canal, você assiste depois quando acabar esse, tá bom? E eu vou falar sobre uma dessas regras, que é nunca ter somente uma fonte de renda. E eu lembro que num momento da minha vida, quando eu fali, né, de fato, há alguns anos atrás, uns seis, sete anos atrás, eu tinha somente uma fonte de renda, que era uma confecção. Eu era modelista dessa confecção, eu só trabalhava pra ela, trabalhava pra grandes marcas, pra marcas, enfim, renomadíssimas, marcas do São Paulo Fashion Week, marcas que vendem suas roupas a uma regatinha básica, a seiscentos reais, um vestido em média mil e quinhentos, então, uma marca, marcas bem renomadas, né? Foi aí que eu peguei bastante, é, bastante repertório, assim, como modelista também, né? Na faculdade eu aprendi muito, é, trabalhando com roupas sob medida, eu aprendi para caramba, mas trabalhando como modelista pra essa confecção, eu tive um repertório gigante, assim. E eu trabalhei com essa confecção por uns dois anos, mais ou menos. E aí chegou um dia que ela simplesmente disse que não ia me levar mais nada. A gente já tinha tido alguns desentendimentos e tal, algumas coisas que estavam rolando, não estavam muito certas, mas eu jamais ia imaginar, que imagina, você tá, né, há dois anos com a pessoa, que ela ia fazer isso, né? Pra mim foi um choque na época, eu lembro que eu fiquei muito chateada, eu chorei, fiquei super triste, é, principalmente porque, né, essa marca, essa confecção representava mais de setenta por cento do meu ganha-pão, né? E foi aí que eu fui a lona. É, eu fali, graças a Deus eu tive ajuda na época do meu namorado, né, hoje, marido, ele me ajudou muito, ele me deu, de fato, suporte, me ajudou financeiramente e emocionalmente, né, na época que ele trabalhava fixo. E foi muito bacana porque ele tava ali comigo, eu não sei como teria sido se eu não tivesse ele, né? Deus faz as coisas certas, eu tinha ele, graças a Deus, pra me ajudar. E por que que hoje eu agradeço por ela ter me demitido, né? Porque, cara, depois disso eu cresci tanto, talvez se ela não tivesse me demitido, se eu achasse que aquele era o melhor trabalho do mundo, é, talvez eu nunca teria chegado onde eu cheguei hoje, pensado em múltiplas formas de ganhar dinheiro. Ainda não sou rica, choro, por favor, né? Mas em breve serei, se Deus quiser, pra ter uma folga na cabeça, né, gente? Porque sucesso é muito além só de fama, sucesso, eu acredito que tá bem com você, com o que você faz, ter uma folga financeira porque quem diz que dinheiro não é importante é porque já é rico, não é mesmo, né? A gente é, né? A gente acha que é importante sim, eu acho, né? Porque não tem nada pior do que ter uma continha atrasada, querer ir pra um lugar e não poder, não é mesmo? Então, dinheiro é sim importante e eu fico feliz de ter sido aí demitida dessa confecção porque depois disso eu comecei a oferecer outros serviços pra marcas, comecei a fazer pilotagem e aí anos depois, né? Na pós-pandemia eu já fazia consultorias, já fabricava, então eu cresci. E tem uma história que eu vou contar pra vocês que ela é bem legal de quando eu era criança. Então, essa confecção pra mim foi minha vaca. E a história é sobre um monge e seu aprendiz, né? E diz que esse monge e esse aprendiz estavam lá passeando, né? Estavam andando pelas montanhas e pelos vales e andam pra lá e pra cá e um dia o monge passou na frente de uma casa que era super pobre, uma fazenda muito, muito, muito pobre e eles viam, né? As crianças, todo mundo necessitado e eles tinham uma vaca que era... A única coisa que dava sustento pra eles era aquela vaca. E aí o sábio, né? O monge foi lá e falou pro aprendiz dele joga a vaca no precipício. E ele remutou, como assim? É a única fonte de renda deles? Como é que eu vou jogar a vaca no precipício? É... Nossa e tal, né? Mas mesmo assim ele não podia dizer não, ele foi lá, obedeceu e jogou a vaca no precipício. Depois de anos, anos, ele super ainda com peso na consciência, ele voltou, né? O aprendiz voltou àquele lugar e pra surpresa dele o lugar tava diferente. Tava bonito, tava florido, tava com riquezas, né? Tava amplo, tinha coisas boas ali naquele lugar e ele foi conversar com o pessoal, né? Tipo, oi, né? Queria saber como é que tava, né? O que aconteceu com aquela família pobrezinha que morava aqui há alguns anos atrás? E pra surpresa dele era a mesma família. E o dono da fazendinha contou pra ele, olha, um dia, a nossa vaquinha, que era o nosso único sustento, que dava o nosso leite, que a gente fazia queijo, ela caiu, coitada, caiu no precipício. E aí, depois disso, a gente começou a ver novas fontes de renda. E aí, crescemos e chegamos até onde estamos hoje. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é o pior é o melhor pra gente. Doloroso, né? Tô dizendo isso depois de seis anos, mas é louco como a gente não entende as coisas na hora, né? Eu sofri muito. Na época, eu sofri muito, muito, muito mesmo. Mas hoje, após seis anos, eu entendo, entendo nitidamente quão bom foi isso pra mim. Então, pensa aí qual é que é a sua vaca, qual sua vaca joga ela no precipício. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já dá aqui um like, se inscreve neste canal. Um beijo e comenta aqui qual que é a tua vaca. Se só tem uma fonte de renda, me conta. Vão precisar mudar isso, né? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.